Não se esqueça, quinta-feira, às 9 da noite, Revival! Bom dia, galera! Aqui quem fala é DJ Dom Perina. Gostaria de convidar todos vocês para quinta-feira, a partir das 21 horas, lá no canal DJ, programa Revival. Estarei contando a história dessa música e de várias outras que foram muito importantes na minha carreira de DJ. Um grande abraço e espero vocês lá! Yeah! Canal DJ Revival